Olá, Jardim 3, tudo bem? Hoje nós iremos realizar a atividade da costila integrada. Páginas 101 e 103. Frutas preferidas. O professor da turminha do moço perguntou qual era a fruta favorita de cada criança da sala e registrou o resultado em uma tabela e em um gráfico, certo? Observem aqui ao lado. Ó, a banana teve 5 votos, a melancia 2 votos, a beira 4 votos, a maçã 1 voto, e o morango 7 votos. Circule a fruta que recebeu menos votos e pente a que recebeu mais votos. Observando aqui ao lado, qual foi a fruta que recebeu menos votos? Hum, eu ouvi. É a maçã, muito bem. Então, vamos circular a maçã. E agora, qual foi a fruta que teve mais votos? Hum, muito bem. O morango, o morango recebeu 7 votos. Então, vamos pintar o morango. Virando a página... Ah, não esqueça de colocar no nome da casa, tá? Virando a página, tem uma pergunta aqui, ó. Quantas crianças participaram dessa pesquisa? Nós vamos contar todos os votos. A Proidieri já contou, já descobriu quantas crianças participaram dessa votação. Foram 19 crianças. O 1, juntinho com o 9. Desenhe a sua fruta preferida. Escreva uma tela da forma que conseguir. E como ajuda, você vai escrever o nome dela, convidado? Espero que tenha gostado e até a próxima. Tchau, tchau.